fala galerinha tudo bem com vocês max cristiano do canal sítio vila verde e hoje vamos mostrar pra vocês como ficou nossa bancada depois de três dias de chuva intensa aqui no sítio vila verde deu certo que a gente fez para as bancadas da suculenta para as flores será qual o tipo de terra que a gente usa aqui tem muitas pessoas nos pedindo qual que é a terra que vocês usam qual substrato que vocês usam na suculenta e nas flores e um pouquinho de horta também orgânica para vocês tudo isso e muito mais um passeio conforme vai caminhando a já mostrando algumas coisas para vocês então fique aí com a gente já deixa aquele likezão se inscreva no nosso canal e vamos que vamos galerinha feito quero começar gravando esse esse vídeo aqui mostrando um pouquinho do nosso canteiro tá talvez o vento atrapalhar um pouquinho o áudio da gravação mas eu queria mostrar pra vocês que a cada 15 dias 17 dias 15 20 dias nesse período a gente faz uma a gente faz alguns plantios da nossa horta assim constantemente nós temos comida na mesa pessoas perguntam max como é que você se mantém da horta olha cada 15 20 dias a gente planta algo diferente algo novo e aqui então quero mostrar pra vocês que aqui a gente fez um canteiro inteirinha de cenoura vocês não viram nosso vídeo dá uma procurada no nosso canal olha no link da descrição como se planta cenoura aqui queridos então a gente plantou algumas é agora eu ia falar agora é pra brócolis mas não é brócolis é couve flor repolho repolho de cabeça tá eu planto bem pertinho assim porque muitas vezes uma outra falha ea gente acaba o que agregando eu planto pertinho assim repolho aqueles que conforme vai passando eu vou tirando porque das folhas de fora e deixo ele só com a parte de dentro no próximo vídeo quero mostrar pra você sobre isso a gente colocou então o repolho aqui no mês plantou então é a gente semeou no caso aqui para tirar algumas mudas boas e deixar outras plantadas aqui a gente percebeu pepino tá galera e aqui na lateral na outra lateral a vocês é alface no caso americana e por ali a gente deu a gente deu uma mexidinha ea gente está levando aqui pra lá a gente botou aqui na terra então esterco é folhas um pouquinho de terra viramos eu coloquei uma valeta ali pra dentro pra drenar um pouquinho água se der muita chuvarada mas tarde a gente coloca algumas restos de comida ali e acaba é a gente tapando com folhas e fazendo é uma compostagem tá então quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho da nossa horta só um pouquinho molhado que a gente já ligou os irrigadores e por isso que está desse jeito olha só a gente a gente tem colhido bastante coisinha da horta aí é um tamanho dessa horta aqui para uma família até duas está suficiente está se você plantar usar todos os espaços tem quatro canteiros aqui mais os dois lá atrás mais lá mais lá embaixo outros canteirinhos aqui inclusive estão sendo molhados nesse momento começou o verão aqui então já instalou até a piscininha para maria para sofia tomar banho e óbvio nós também né se refrescar um pouquinho no verão depois quando a terminar a água ali eu quero mostrar pra vocês queridos é hora que abaixar a aguinha aqui é mostrar pra vocês a cenoura que a gente fez no último vídeo olha o tamanho delas olha o tamanho daquela horta ali a gente trata bem o solo olha como é que gente tem cenoura que é mais grossa em que a mão é fora de uma série o tamanho das cenouras que deu ali e aqui queridos a gente fez então aqui já tá já tá arrancando algumas cenourinhas logo logo a gente vai fazer então uma conserva de cenouras eu chamo de compotas aqui a gente plantou também então um pouquinho mais de pepino tá e aqui tem alguns umas mudinhas que a gente fez que receita começando a vir que é de tomate lá no fundo também lá no fundo também a sacolinha a gente coloca para espantar os bichinhos a gente conforme o vento bate nelas ali elas dão a chacoalhadinha os passarinhos é então dão uma passeada e não acaba não ficando aqui mostrando pra vocês queridos ou aqui a gente vai colocar uma ser uma cerca no caso de arame liso e aqui a gente quer fazer então é os nossos maracujás e a gente vai aumentando pra lá cada vez mais a gente vai fazer então tipo cerca os nossos maracujás tem maracujá doce maracujá maracujá doce maracujá azedo ali ó e aqui o doce tá então deus abençoando a gente vai vai aumentando aqui cada vez mais ano passado é no início desse ano desculpa a gente vendeu muito muito maracujá espadarias o pessoal que trabalha com doces eles vieram buscar a gente foi levar então a gente vendeu muito e com isso a gente aumentou então nossa produção aí nossa produção então de maracujá o vento está atrapalhando um pouquinho queridos mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho um pouquinho do nosso vídeo e lá no fundo foi aonde a gente fez o último vídeo o último vídeo lá plantando arroz do seco arroz sequeiro que eu vou deixar também no link da descrição tá lá quietinho só esperando então germinar na terra aqui como você já conhece a nossa famosa astrapeia dombeia que a gente podou lá por baixo nossa água que a gente pegar um pouquinho a água da vertente lá de baixo pra molhar tudo por gravidade e eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho a gente encheu também de várias é no meio das folhas tá aqueles não dá vai dar pra ver bem mas a gente colocou bastante alface face roxa face crespa as faciliza aqui também tirou é um pouquinho do espinafre que a gente está com muito espinafre aqui inclusive eu vi uma palestra uma amiga nossa um abraço aí jana ela falou pra nós que o espinafre é o único nutriente que tem a vitamina k cabeça se não me engano então a gente achou bem interessante aqui a gente come bastante espinafre a gente tem até um vídeo de bife de espinafre também aqui no nosso canal que é maravilhoso que a gente arrancou porque a gente vai plantar um pouco o resto a gente vai dar para as galinhas ó aqui a gente encheu um um cantinho aqui nosso já tem os baracolizinhos vindo também nós temos temperinho aqui pra quem gosta de orégano olha nossa orégano e olha que coisa linda espinafre e aqui que ele só a gente encheu para também doido assim é cheio de pau e coisa nada é só porque nos primeiros dias os gatos a gata a nega né às vezes ela gosta de vim aí incomodar querer deitar estercar um pouquinho então isso não é legal a gente bota um pouquinho nos primeiros dias uns pauzinhos assim a gente coloca a telinha tem de colocar palette a gente colocou assim para fazer um teste para ver se ela vai vim por enquanto não vê nenhuma marca de não vejo nenhuma marca dela então eu creio que já está dando certo aí nossa barreira contra gatos então a gente está renovando aqui como vocês viram a mostrar pra vocês a suculentos pessoal sempre nos pede max mostra suculento de vocês um pouquinho você não viu nosso vídeo do vaso que utiliza bastante vaso sanitário são os melhores para suculenta elas amam amam olha olha que coisa linda gente vou mostrar até com calma aí pra vocês suculentas matriz da daniel aqui em cheira bastante muda olha que coisa linda chega está viçosa e olha essa glauca gente olha isso aqui querido eu não é um espetáculo da natureza num vaso sanitário pega preço né ai 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 a glauca olha aqui gente olha que coisa linda e outras mais suculentas queridos vou mostrar então pra vocês rapidinho olha só eu tinha falado pra vocês né a gente fez aqui o outra vez o vídeo explicando do nossa cenoura pessoal né gostou muito pediu informação a gente colocou olha o tamanho do nosso brócolis olha aí ó olha o tamanho do nosso repolho repolho e brócolis coisa linda né gente aqui ó vou descobrir ela aqui olha o tamanho dessa cenoura gente ó quatro dedos meus olha aí olha o tamanho do tamanho estão conseguindo chegar dirigindo tem bastante coisinha na frente né mas ó então o tamanho da minha mão e o tamanho dela vocês têm mais ou menos uma ideia do que é que está se tornando essas cenouras aqui com adubo certo raleio certo tudo bem e agora eu quero mostrar pra vocês um pouco da cereja do bolo sim queridos funcionou melhor do que a gente esperava se vocês viram uns dois vídeos atrás aqui dá uma olhadinha nossos vídeos sobre bancada que a gente fez bancada de suculenta bancada de suculenta ou flores e o pessoal nos pediu muito max filma pra nós aí é como é que ficou depois é com o saibro por cima bom então vou dar vou dar nossa idéia do que aconteceu aqui encostei então chevetoso tá ali ó tá ali na garagem colocou ele a gente trouxe ele de reta é que assim e daqui eu carreguei com pau e botei isso mesmo olha aí ó coloquei saibro gente saibro esses colocam nas estradas aqui do grande do sul ti ó saibro ó isso aqui chama de sabe não sei como chama isso na sua região ea gente colocou então saibro e pensei poxa vai dar quatro dias de chuva vai a gente vai ter que colocar um negocinho segurando nas beiradas aqui pro saibro não vai embora mas pra nossa sorte queridos deu a chuva arada e nem um pouquinho de saibro caiu resumindo foi mais barato que a gente pensou foi mais em conta do que a gente pensou aqui já tá colocando então algumas mudas porque esse ano tem muita gente pedindo graças a deus bastante pedido de suculenta a gente tem é levado para muitos queridos amigos da pessoal da floricultura comércio cada vez mais estamos abrindo o leque graças ao bom deus a gente tá cada vez mais reproduzindo as suculentas eu tô mostrando pra vocês um pouquinho aqui fora que tem lá em baixo olha aí ó e a gente pensou poxa chuva agora vai lavar tudo vai tirar tudo mas ó socou gente socou em cima do nosso estaleiro aí ou a nossa bancada mostrar em baixo para vocês um pouquinho vocês têm mais ou menos uma idéia olha aí querido funcionou demais gente e o melhor ainda que não foi embora a brita e aqui ficou as nossas matrizes além de a gente tem matriz lá em cima lá atrás de casa ali onde que eu mostrei para vocês nós temos outra bancada também só de matrizes essa aqui as nossas matrizes olha que coisa linda gente espero que vocês gostem de suculentas aí se não se a patroa tiver aí do teu lado já já falou olha amor achei um presente para te dar aí ó suculenta olha que rio e olha que coisa linda gente olha o tamanho dessa glauca gente a dânia que sabe o nome de todas elas tá não sou muito perito em nomes algumas a gente sabe mas eu queria mostrar para vocês aí como é que qualificou algumas nossas matrizes eu sei que é orelha de elefante ai 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 tem tanta gente tanto graças a deus a gente fica muito feliz poder mostrar isso é para vocês não é para ostentar da gente longe disso a gente não quer tá ostentando mas tá mostrando aí com amor com carinho uma bancada que foi barata que vai durar pelo jeito muito tempo e de forma aí que vai te ajudar também no sítio você tem flor se você tem é suculentas também entre outras coisas mais ó tá aí a bancada feito de madeira com telha sem amianto de seis milímetros com paus tratados é para roliço tratado eucalipto usando as guias e tá aí gente ó as matrizes e também aqui as nossas cópias ali e é claro que eu tenho que mostrar para vocês aqui as outras outros tipos a gente tem aqui embaixo mais cópias aqui a gente tem alguns paletes com mais cópias olha só mais cópias é óbvio que nós temos mais uns vasos né olha que show gente isso aqui até tem medo do dia das crianças se confundir pensar que isso aqui é um brócolis mas é uma suculenta a gente olha isso aqui a gente linda demais linda demais é isso que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do da nossa bancada que super funcionou pessoal tem plantado max o que que vocês usam agora na terra no substrato e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês vou dar a dica do que que a gente usa aqui de substrato então para suculentas vou explicar pra vocês volta aqui nosso substrato ó olha só olha como ele é como ele é lindão olha aí ó vendo os potinhos a gente usa sem potinho 9 e não usa os potinhos menores a gente usa o 9 se 9 aqui eles ele mantém a suculenta por mais tempo nos locais a pessoa geralmente não tem tanto tato com suculenta nos primeiros dias então os primeiros meses pode deixar só no potinho que tem comida suficiente para ela então acaba não perdendo a suculenta e pessoa acaba comprando mais as ficam bonito e assim por diante mas max o que que tu usa então de substrato queridos vou falar pra vocês aqui então basicamente anota aí anota aí que é uma dica se o pessoal tem ligado pra nós mandando mensagem que não comprar nossa terra no substrato que a gente não tem como vender que a gente só faz pra nós mesmo mas é uma dica bem simples em vocês vão precisar vou dar até a medida pra vocês tá 20 quilos de terra qualquer tipo de terra é procure uma terra mais solta possível a max posso usar areão olha não é muito recomendado é um deixa muito seca mas uma terra vai no meio do mato pega a superfície a superfície da terra é mais mais soltinha mais soltinha então pega 20 quilos tá aí você também vai numa florecultura nem qualquer lugar que venda uma terra boa substrato de terra tá você pega uma aquelas terra preta chamada aqui no sul pega mais 20 quilos então com aí já tem 40 quilos de terra todinha misturada aí que eles vocês vão colocar pelo menos pelo menos mais cinco quilos de calcário 20 quilos de terra boa 20 quilos de de terra comprada cinco quilos de calcário aí você não pegar mais cinco quilos também de esterco esterco de de vaca tá se for de galinha três quilos se for de vaca cinco quilos aí com calcário o esterco a terra boa e a terra aí se você quiser você pode colocar um npk que é o 10 10 12 ou pode ver também no nosso link da descrição nos vídeos aqui vai ter como fazer um npk é uma nega vem chegando aí ó tomara que ela vai lá para a horta né nega então a gente mistura tudo assim ó mistura tudo aqui e ela fica assim a e é óbvio que a gente tritura a gente tem um triturador de folhas então a estrutura as folhas também então a gente coloca pelo menos um balde um balde normal de folhas tá misturado ali pra pra dar mais ainda a substância gente fica uma terra tão boa tão boa que ele é fora de sério a vou mostrar pra vocês aqui fica uma terra sequinha e ao mesmo tempo cheio de clientes e o vento não querendo ajudar o vento não está querendo ajudar fica a terra sequinha e cheia de nutrientes tá aí vocês podem acrescentar se vocês quiserem tá é opcional se você tiver carvão tá esfarelar macerar o carvão até virar um pozinho ou pegar um carvão ativado e macerar e colocar junto carvão ajuda a dar não dá tanto fungo tá olha que isso olha que coisa linda esse alho olha o alhão então está muito feliz essa felicidade a gente quer mostrar aí mostrar aí pra vocês vou dar um 360 aí pra mostrar um pouquinho do sítio vila verde é meus amados espero que vocês tenham gostado desse vídeo fizemos um vídeo bem rapidinho aí só pra mostrar pra vocês um pouquinho então das nossas bancadas como é que ficou um pouquinho passei um pouquinho no sítio pra ver como é que estão as plantações algumas dicas aí de substrato dica da tobata dica do alho e assim por diante né tanta coisinha legal a gente fica muito feliz nós muito feliz pelo carinho por tudo que vocês têm feito aí pela gente tem se inscrever no nosso canal deixar do like zéu os comentários que a gente ama tanto se você tem alguma dúvida algum detalhezinho quer mandar algum recado pra nós fique à vontade a partir desse vídeo eu começar então ver os comentários aí vai começar a mandar abraço pra galera então se você quer que a gente mande um abraço aí nos vídeos seguintes coloca embaixo max manda um abraço pra nós eu sou da região tal pode passar da região se não quiser falar cidade tá pode colocar aí eu sou da região sul sou da região norte sou do centro-oeste né e assim por diante é sou de tal país fique à vontade que a gente vai colocar uma vai conforme vai passando os vídeos a gente vai colocar aí vai mandando um abraço pra vocês aí porque a gente ama quando as pessoas entram em contato com a gente a gente ama quando as pessoas é demonstra seu carinho aí pela nossa família e por tudo aí que a gente tem feito pela galerinha fiquem todos com deus espero esperamos ter ajudado bastante vocês aí e até a próxima pessoal para papá até a próxima gente vamos lá não paramos e aí e aí e aí e aí